A gente fica triste quando acontece algo assim com um companheiro de profissão e ainda mais com um colega, que joguei muitos anos com o Luan, gosto muito dele, é amigo e tudo, então fiquei feliz dele ter ido para o Grêmio, acho que lá ele vai se sentir em casa, lá tem todas as pessoas lá do staff, o próprio Renato, o pessoal ali do dia a dia, que é aquela galera que não aparece, mas que é uma galera sensacional, que forma a família ali do dia a dia, os caras que batalham ali, então eu torço muito para que ele reencontre o futebol, para que ele volte a fazer o que ele sabe fazer, que ele volte a ser feliz e que ele possa ajudar meu time, agora eu estou torcedor, então que ele possa ajudar o Grêmio, mas acima disso, que ele como ser humano, ele possa reencontrar o seu futebol e ser feliz, porque o que ele passou ali deve ter sido difícil para ele, mas pelo que eu vi ali, ele está focado, está querendo e eu aqui fico na torcida.